veja bem filhos com a luz astral 14 15 14 15 em londrina eu conto com vossos lá e você fica agora com o túnel do tempo um vídeo da época já falei já no outro assiste aí assiste 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 esse luxo aí então cara de brava como sempre só porque não gosta da xp o o o o o o o Obrigado. 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 A gente está lá filmando dias aqui, está lá o trânsito, pegando o trânsito aqui agora, a gente dá uma paradinha agora para consertar o estudo de campo e ter uma soltada. Obrigado. 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 O domingo é Páscoa, né? O domingo é Páscoa. O domingo eu vou estar sem dormir direito, então... O domingo é Páscoa. O domingo é Páscoa. O domingo é Páscoa. É de volta. O domingo é Páscoa. Fácil. Fácil. O domingo é Páscoa, né? O domingo é Páscoa. Vamos lá. Vamos lá. A luva, a luva. Ó, ó. Oi. Será que ele vai voltar? Ele vai ver que a gente não está atrás. Vai ser muito bom para ele. Olha que vista, meu. Maravilhosa. Nunca vi um lugar desse, meu. Lugar bonito. A gente está aqui na cidade de Joanópolis. Hã? Tem essa visão bonita de um rio lá embaixo. Olha que legal. Da hora. E aí, Ritão? E aí, legalzinho, né? O show está muito aqui, meu. Mas só que eu se vi. Pô, filma eu. Eu filmei. Pô, e tudo bem, pessoal? Nós estamos em Joanópolis. Não, Joanópolis. Legal, né? Vem ali embaixo, meu. Vem aqui. Eu filmei. Não, não, não escuta, meu. Foi embora. Olha que vista, meu. Maravilhosa. Hein? Legal, né? Onde? Ô, mas sabe o que eu ia te falar? Não. Quando eu vi, eu não fiz essa estrada aqui, não. Não. Acho que você entrou na... Não foi essa estrada que eu tinha feito. Nossa, essa moto está fritando, hein? A minha está. O solto aqui não é legal. Não está agora. Mas a imagem é legal, né? Errou. Para entrar também. Ia sair lá. Então, mas eles entram... Eu não sei como é que é. Eu não sei o nome. É que os caras que manjavam, eles entram numa cidadezinha, assim, tipo, esses assim... A estrada animal é aquela lá. Ah, tá. Vamos voltar por ela. A gente volta por ela. Cuidado de radar aí, então. Tá. A gente volta por ela, velho. Beleza. Aqui é um lugar super bonito que a gente veio, em Joanópolis. Aqui é um restaurante caipirão. Tem aqui que a gente sentou para almoçar. Muito da hora. Um lugar bonito, gente boa. Essa daqui é a moto do Duny Boy. Essa daqui é a moto do Vitão. E essa daqui é a moto do Albiero. A cor delas é igual. Pedagem? Ah, é? Nós pagamos um pedágio? Você paga pra caramba, irmão. Paga aí. O Albiero... Nós pagamos um pedágio. Você paga a nossa conta, viu? Nós pagamos a volta. Deixa a gente estar aí na máquina o valor. R$109,00, R$5,00. O que a gente gastou. O Albiero vai pagar. R$100,00. O Albiero vai pagar agora. Vem se quantos que tem... Da hora. É do Vitor que não escuta nada na estrada. É. A gente fala com ele. Grite, buzina, ia subir. Nada. Agora vocês passaram por estar falando. Não, pode ser direto. Se vocês pararam ali, eu fui embora. Vem que você voltou. Não, eu acho que ia voltar no Viniguin. Viniguin. Olha a menina lá em cima do cavalo. Olha ela. Muito legal. Agora a gente veio aqui na Cachoeira dos Pretos. Olha o lugar que chama. A Cachoeira dos Pretos. Que delícia, né? É maravilhoso. Sempre com sutileza. Meu Deus, ficou uma hora longe da calçada. Pera aí que não foi assim que o meu instrutor do Detan me ensinou. Ele me ensinou que tem que ser um palmo de la calçada. Aí está. Muito bem. E aí, doutor Clóvis? O que você achou? Passei? Obrigado. Puxa, como você... Que cara legal.